Música Relembrem ligações dos Bolsonaro com milicianos do caso Marielle. Veja a foto do Elcio Queiroz com Jair Bolsonaro. O Bolsonaro disse o seguinte, eu bato foto com todo mundo. Olha, eu tenho foto com um monte de gente, mas com o assassino de Marielle não. A Polícia Federal avançou uma etapa importante na apuração do caso de Marielle. Nessa segunda, o ministro Favio Dino anunciou que provas omitidas pelos investigadores levaram a delação de Elcio Queiroz. Em sua delação, Elcio Queiroz teria prestado detalhes sobre a execução do crime. Elcio admitiu que dirigiu o carro usado por Rony Lessa, que foi quem metralhou o veículo que transportava Marielle Franco em março de 2018. Além de Marielle, os milicianos também atingiram o motorista da vereadora Anderson Gomes. Elcio ainda implicou um terceiro envolvido preso nesta segunda-feira, Suel, a pedido de Maxwell Correia, que teria participado dos atos preparatórios monitorando os passos de Marielle ao longo das semanas. Suel ainda teria ajudado a proteger os autores do crime e obstruir investigações ocultando as armas. Rony Lessa e Elcio Queiroz são dois ex-policiais militares envolvidos com a milícia do Rio de Janeiro, que acabaram ligados à família Bolsonaro no início das investigações. Elcio Queiroz tem foto abraçado com Jair. Segundo a revista Veja, a foto teria sido feita em 2011. Amizade longa. Rony Lessa morava na Vivendas da Barra, o mesmo condomínio onde Jair Bolsonaro e Carluxo tem imóvel. A filha de Rony Lessa, inclusive, teria tido um relacionamento com Renan Bolsonaro. No começo das investigações, o porteiro de Vivendas da Barra teria dito que partiu da casa 58 de Jair Bolsonaro a autorização para que Elcio Queiroz entrasse no condomínio com o carro usado na execução de Marielle no mesmo dia do crime. Embora tenha sido autorizado pela casa 58, Elcio teria ido encontrar Rony na casa 66, mas ainda na Vivendas da Barra. Depois, porém, a grande mídia reportou que o porteiro recuou da história e que seu depoimento foi tratado como mentiroso por uma promotora bolsonarista que trabalhava no caso. Autoridades chegaram a questionar a época se o depoimento do porteiro citando o nome de Bolsonaro era uma tentativa de atrapalhar as investigações, porque toda vez que o nome do ex-presidente era citado, a investigação precisava ser desmembrada e enviada para foro competente. Outra peça-chave da investigada pela morte de Marielle era o miliciano Adriano da Nóbrega. Membro do escritório do crime, Rony Lessa atribuiu o assassinato da ex-vereadora ao grupo de matadores de aluguel comandado por Nóbrega. Em fuga por conta de outro inquérito, Adriano da Nóbrega foi morto em operação da polícia da Bahia em 2020. O caso circulou na opinião pública com um possível queima de arquivo. Quando Adriano foi morto, membros do escritório do crime teriam ligado para Jair ou o presidente, ou o homem da casa de vidro, segundo escutas feitas a pedido do Ministério Público. As escutas foram canceladas sob a justificativa de que se o caso interlocutor fosse mesmo Jair, o MP não teria competência para o caso. Adriano da Nóbrega teve mulher e mãe lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro e era amigo do ex-assessor Fabrício Queiroz, pivô das rachadinhas no gabinete da Lerge. Adriano da Nóbrega já foi defendido na tribuna por Jair Bolsonaro, condecorado pelo filho Flávio Bolsonaro. Segundo Flávio Dino, com a prisão de Rony Lessa, Queiroz e Suel, pela execução de Marielle e Anderson Gomes, a Polícia Federal pode avançar sobre outra etapa da investigação, os mandantes do crime. Gente, é uma coisa, sim, escabrosa, mas o Critica Brasil, como independente, não podia se furtar a comentar essas situações, dessas ligações que envolvem a família Bolsonaro. Agora, isso não quer dizer que foram eles os mandantes, mas que eles sempre estão aparecendo em tudo. É muito estranho, é muito estranho. Eu assisti um dia desse um filme chamado A Ira de Deus. E está na Netflix, eu até peço para vocês assistirem. É muito interessante esse emaranhado de acontecimentos, de coincidências demais. Assista o filme A Ira de Deus, eu não estou ganhando nada na Netflix, não, mas quem sabe, para a gente ter essa situação. E agora, o que ficou mais estranho para mim, foi o caso do Cláudio Castro ter barrado a indicação de o Leandro Almada, que é o delegado que está resolvendo o caso. Então, mais uma vez, eu fico assim, absorto nessa situação. Gente, quem puder colaborar com o Critica Brasil, que está ao vivo, você pode mandar seu pix pelo 61983046113. Eu vou repetir. 61983046113. O Eusébio Sena, que é membro do canal, muito obrigado. Boa noite aqui, grande abraço. Deus abençoe sua vida. Manda um abraço para o povo do Nordeste. Um beijo, beijão para o povo do Nordeste. Duas pelinas pescador, mandando mensagem aqui para nós. Olha, gente, tem muita gente assistindo, quase 4 mil pessoas. E apenas duas pessoas mandaram aqui o seu superchat para nós. Tire o escorpião do bolso nesse momento. Ajude esse canal a combater as desinformações e a manter a informação no ar, a verdade no ar e a crítica, sobretudo, seja em quem for. Eu vou abrir aqui a tela do Critica Brasil para ver o que os jornais estão comentando sobre o caso, porque o caso está repercutindo em tudo quanto é lugar. E nós vamos mostrar para vocês aqui. Olha isso. Aí na tela, delator Elcio Queiroz diz que Lessa usou o submetralhador a desviada do BOP para atirar em Marielle. O ex-policial Elcio Queiroz declarou em depoimento à PS que a submetralhadora utilizada nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018 pertencia ao Batalhão de Operações Policiais Especiais do BOP. Essa revelação ocorreu durante sua colaboração premiada com as autoridades. Outra informação. Delator do caso Marielle foi autorizado à entrada Vivendas da Barra por seu Jair, segundo porteiro. Só para que a gente lembre, em um segundo depoimento, o porteiro acabou voltando atrás em sua versão após ser ameaçado pelo ministro da Justiça e o chefão da Polícia Federal naquela época, o Sérgio Moro. Vai ter a operação Marielle, Rony Lessa e Elcio Suel foram avisados na véspera sobre ação policial em 2019. Alerta sobre a operação foi vazado por PM. Segundo a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, mesmo assim, Rony e Elcio foram presos naquele março de 2019. Aí, pelo WhatsApp, eles foram informados, ó, que vai ter Operação Marielle amanhã e tal. Todo mundo doido pra acabar logo, gente, tá, tá, tamo junto. Os envolvidos no atentado contra a vereadora Marielle Franco foram avisados por um policial militar sobre a operação que em 2019 prendeu os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz, conforme investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. tem mais, Lessa, Elcio e Maxwell viraram à noite em bar após executarem Marielle, olha isso. O ex-policial militar Elcio Queiroz e o policial reformado Rony Lessa, Simões Correia, conhecido como Suel, também policial, passaram a noite em um bar depois de executarem a vereadora Marielle Franco e seu amigo, e seu motorista Anderson Gomes. A informação foi confirmada pelo próprio Elcio Queiroz, veja, ainda foram para o bar comemorar, não é, a missão dada, a missão cumprida. Motorista do carro usado no atentado a Marielle, que disse que iria à casa de Bolsonaro, tirou foto com ele, este camarada aqui, aí dizer que não sabia, não conhecia, gente, pelo amor de Deus, aí é demais, né? Aí eu lembro aí a carta capital, que diz, após prisões, o delegado do caso Marielle será afastado, olha ele, lembra dele? O delegado Ginito Larges, responsável pela investigação da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, será afastado do caso da polícia civil. A informação é da coluna Lauro Jardim, na época, né? Chefe da delegacia de homicídio do Rio de Janeiro, foi responsável pela investigação e aí ele foi mandado embora, lá para o exterior, e a resposta era apenas que ele já cumpriu a sua missão. Vocês lembram disso? Pois é. O delegado Leandro Almada toma posse como superintendente da PF no Rio de Janeiro e diz que foco é combate à corrupção. Então, este delegado que tomou posse no governo Lula, ele, esse camarada aqui, não foi do agrado do aliado do Bolsonaro, governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. O Cláudio Castro não queria esse camarada que está dando bons resultados agora. Vocês lembram disso? Quem está mais assustado com o novo chefe da PF no Rio de Janeiro? A posse de Leandro Almada tem amedrontado o Palácio Guanabara, o Palácio Tiradentes e Força de Segurança. Mas há quem esteja mais temeroso. Olha aí, ó. Esse delegado aqui que é o responsável pelo que está acontecendo e muita gente não estava querendo ele lá. Então, estou colocando vocês a par disso tudo porque às vezes vocês pegam um jornal daqui e dali e acaba que não passa toda a informação ou por falta de tempo as pessoas às vezes não acompanham tudo. Então, nós aqui estamos torcendo. Veja, já tem muita informação, a Polícia Federal tem muitas informações e o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, disse que na próxima semana estarão com novos mandados e novas buscas já sobre a situação dos mandantes. Não existe crime perfeito, disse o Flávio Dino, existem crimes que não se investiga ou que se protela, procrastina, não vai atrás ou adia por anos e anos. Eu quero agradecer a todo mundo que está no Critica Brasil e peço a vocês que nesse momento se inscrevam no canal, esmaguem no like, fiquem junto comigo aqui no nosso canal. Gente, para quem ainda não ouviu a minha música, ela está em todas as plataformas, no Spotify, no Deezer, você pode ouvir essas músicas. O nome da minha música, duas músicas que eu lancei, são três músicas na verdade, mas as duas que estão já em lançamento, é tarde o nome da música e a outra é só quando você chegar. No final dessa programação eu vou colocar as duas músicas para vocês ouvirem, compartilhem o maior número de pessoas, a música, procurem no Spotify, aonde se encontra. Beijo no coração, muito obrigado pela contribuição, quem quiser pode contribuir pelo Pix 61-98304-6113. Muito obrigado pela audiência, a gente fica por aqui. Tchau pessoal, até amanhã. Tchau pessoal, até amanhã.